Quem já quase perdeu o filho para o lixo, conhece o perigo. Cheguei a pensar em morte. A criança vai brincar e vai procurar na lixeira brinquedos. Pode se tornar um problema de saúde pública. Por que nem todo o lixo produzido em Luanda é trazido aqui para o aterro sanitário? As máquinas vêm e tiram, mas não tiram de uma forma adequada. É necessário que os resíduos sejam colocados em sacos plásticos e colocaram os contentores. Vamos conhecer também projetos que dão a esperança de um país melhor. Primeiro tinha que beber e ficar bêbado para desmatar aquele cheiro todo. Bebia muito e depois não tinha controle. A partir desta terça-feira, às 20h, no Telejornal.